Next level rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas sofoca Quatro é pá E aí Última batalha na segunda fase Pra definir quem será o semifinalista Mike vs Gomes Mike começa Joga a mão pro outro Quebrada Para o Nrap City DJ Tice 1,2,3 Vai! Roll, roll, roll Roll, roll, roll Você Meu mano vai levar Um baque, disquinho, pochete Ele quer ser o Mike Mas nunca vai ser Esse freestyle Você vai perder Eu vou rimando na situação Até o lado D É improvisado e você não Só decorada Aqui na levada Vem do DF e não rima nada Saiba que eu vou fazer no verso Que agora é belo Rima nada, 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 nada Mano e vai embora igual César Cielo E aí E aí Meu mano do Côme Mata ele Mata ele Vem 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 Eu não quero ser o Mike Porque pra mim ser otário Mictório é o sanatório Pra mim ser só o sanitário Tu fala bosta demais Na moral Eu sou só decorada Não foi assim que cê ganhou Interestadual Mas manda mal Deu pra entender mano agora Que eu tô na aldeia Sou do DF Aquele DF Que quando cê foi você toma uma peia Sabe por que que eu tô te quebrando? Cê entendeu que cê é idiota? Não quero ser o Mike Que eu prefiro ser o Favela Que não fala de tropa tropa Cê entendeu? Por isso que pra mim hoje cê é chato Sou de tropa tropa Eu te ganho e uso o trapo Eu trampo e te tapo Por isso cê é chato Eu te quebrei na aldeia Isso pra mim é um fato Cê não entendeu que pra mim cê é mané Eu te quebrei na aldeia Falta muito pra você ser um pajé Vamo lá família com vocês hein Primeiro round de votação Barulho para as rimas de Mike Gómez Gómez Tá mais ou menos né? Pede ai de alguém pra mim pra ele Quem acha que o Mike foi superior? Barulho e mão pra cima Gómez 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 Só uma mão pro Mike Deu Gómez Deu Gómez? Tudo bem então Primeiro round de Gómez Cara vocês nos ajudam muito mano Muito obrigado Eu agradeço de coração A sinceridade A humildade Gerael Ai família vocês tão me decepcionando hein Cadê a alegria de vocês? Cadê a energia? Assim você me ensina rima bem não porra Rô 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 O microfone Entendeu? Que esse aqui é o desejo Rafa Moreira Rafa Mineiro Bro faz queijo E é por isso que cê tá repartido em parte Faça rima meme pra mim hoje cê no late Cê tá de Oclean só quer ser o Sidoka E é por isso que pra mim hoje cê é idiota Cê entendeu que agora eu vou ser nessa gás? Cê é o Sidoka da Deep Web e hoje não decora mais Ou decora Só que pra mim cê é chato Não tem como eu falar isso se cê decorou para o Tiago Eu falo que irmão? Satisfação Te quebro meme e faço essa improvisação Sou do DF e honro minha cidade Porque eu te quebro quando eu tô colando na sua cidade Cê entendeu que essa é minha trilha Demorei muito pra chegar aqui pra mandar de mão Volta pra vazia, Brasília E aí Mike? Falou bom não hein família, na moral Todo mundo levanta a mão Naquela sintonia sincera pra ficar de verdade Vem! Vem assim, vem assim Eu vou chamar dois MC pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Só quer! Dois MC pra cair no bang bang Todo mundo que vocês querem ver Só quer! Ei, 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 ei Falou do Tiago e da minha decorada Que fez mais sucesso do que toda essa improvisada Ae! Até decorando eu sou bom E cê sabe mano que eu vou rimando no tom Sabe que agora eu sou inteligente Sabe porque eu não decorei pra ele? Porque ele não é competente Ae! Só decoro pra MC bom E por isso que eu vou rimando agora no tom Falou de Sidoka Mano que bacana Você é o Sidoka Mas cê não tem uma dama Ae! Na moral você não é o Sidoka Você é só uma bosta irmãozinho Então se toca Ae! Então Você falou que eu falo de Choppa Aqui nas canções Falo de Choppa Falo de Ice Vida bandida fruto de trabalho Três milhões Põe pra batalha Põe pra batalha Terceiro! 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 Terceiro round na casa Vem com nós DJ Jornalão Jornalão Pó Másica no treco 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 Cê não entendeu como é que eu tô fazendo Deu pra entender que pra mim cê mané Lógico que eu não tenho minha dama Eu te quebro na dama e hoje que não é chanceler Eu, quebro esse mano que pensa que ganha você vacilão Não tenho dama, isso é dama Eu quebro sua cara em qualquer posição Fala de dama, mano, tá ligado que agora você é freguês Só que sua dama era de menor e você foi parar no xadrez Ei, mano, no sapatinho Fala do meu interi estadual Aquele que você viajou e ficou no cheirinho É, fiquei no cheirinho, cê entendeu que cê não pisa no boot Já que é xadrez, você é da torre Já que o flow é do chayalook Então, quebro esse mano, cê entendeu que sua mente tá com puta Se é xadrez, eu uno rei com a torre A mente é de casuza Na moral, mano, sabe que eu faço a rima pra periferia Vai com essa torre, eu ganho a torre em cima do já representa Bahia Ei, na moral, só rima tá esmo Não é torre, você tá frito nessa batalha, vai virar torresmo Não é torresmo, entendeu que você não compreendeu Não é torre, cê mãe terra É ganha pra representar a que só este deu Por isso mesmo que eu quebro esse mano que é só um fudido e fute Quando cê rima, eu te pego pra provar que você é um fude inútil Não é torres, mano tio, essa que é a rinha Eu sou Fernando Torres no seu caixão, uma cavadinha Vem, depois eu te jogo, eu vou falar Jogo no caixão, gangue do senhor Omar Gangue do senhor Omar, só que eu vou te explicar Faça rima muito doida aqui só pra te matar Entendeu porque o senhor Omar te ganho no rap Porque cê é a Rochelle do xarope que faz trap E eu vou falar pra tu, achei que a essência era rap Mas era puro vudu Aê, cê sabe a verdade é nu e crua Eu sou o golpe baixo, eu sou o olho da rua Barulho pra Samadonha Obrigado MCs Vamos aí, vamos aí, vamos aí Fala tudo, Jodinho Quem acha que o Mike foi superior? Barulho e mão pra cima Diferentemente que acha que foi o Gomes Barulho e mão pra cima Mike, próxima fase Claro, mano Aí Aldeia, satisfação, demorou? Muita luz pra nós Infelizmente eu tô um pouco afastado das batalhas, tá ligado? Porque tô fazendo Mais ou menos, essa é a fita, tá ligado? Mas fiquei muito feliz porque mesmo com tanta coisa acontecendo Eu consegui ser o maior campeão da batalha do museu no ano passado, tá ligado? Fiz muita coisa, busquei muito título pro DF Tanto aqui quanto lá, tá ligado? E tipo assim, eu tive que me afastar por motivos pessoais De ter que cuidar do meu filho, tá ligado? Que eu vou ser pai, tô fazendo o corre pra fazer o corre por ele, tá ligado? E amor, se cê tiver vendo essa fita que cê vai ver, tá ligado? Ou na live também, qualquer fita Eu vim pra cá pra trazer tudo pra nós, tá ligado? Tanto pra você quanto pra mim, pro Gael e pra minha coroa O bagulho é doido Muita luz pra nós Muita luz pra nós Prometo que da próxima vez que eu tô lá aqui O bagulho vai ficar pequeno Eu vou ganhar esse bagulho Demorou muito a luz pra nós Tamo junto Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais colden nessa sprite Tudo roxo, observa a noite Buh-bye Tchau 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 Tchau